Pois é, a gente está aqui na quinta edição do Dia do Brasil, aqui em Braga, um evento que acolhe toda a comunidade brasileira, mas não só, a comunidade portuguesa também local, está muito aqui presente, com barracas de gastronomia de todo o país, de todo o Brasil, atividades culturais em vários ritmos, para a gente contemplar justamente a diversidade cultural do Brasil. Artesanato, muita animação, hoje o Esporte Clube Braga, os mascotes já estão aí a brincar com as crianças, teremos depois o futebol com as crianças também, é esse movimento, a expectativa é de muita gente chegar aqui até o decorrer do dia. Nós temos pessoas aqui, barracas também do país inteiro, barracas de Lisboa, de Valença, de Viana do Castelo, que vieram dar esse reforço para a gente aqui, e o público também está bem diversificado, isso é sensacional. Minha primeira vez, e eu achei ótimo, achei a organização muito boa, e gostei também da integração dos brasileiros aqui com os portugueses também. Eu acho que une os povos, os portugueses e os brasileiros, e isso eu acho que é o primordial desses encontros. Isso fortalece esse laço que já existe, mas deixa bem claro que a gente vem para ser abraçado para abraçar. Obrigado.